O medo é uma bola de neve, e o medo vai chupar seu sangue, e o medo vai morar na sua alma E você tem que exorcizar, você tem que exorcizar, você tem que exorcizar, você tem que exorcizar Xô, 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 xô O medo te pegou na esquina, ele veio pra comer tua cabeça, é o medo Te deixando mais velho, você tem que exorcizar, você tem que exorcizar, você tem que exorcizar Xô, 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 xô Mas um dia hoje se chega lá, vai procurar uma alma decadente Eu pisei o medo, eu chutei o medo, eu falei você não me pertenci O medo é uma bola de neve, e o medo vai chupar seu sangue, e o medo vai morar na sua alma Você tem que exorcizar, você tem que exorcizar, você tem que exorcizar Você tem que exorcizar Xô A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL